Música Bom galera, mais um vídeo de hoje, mais um vídeo de Mortal Kombat Mobile E nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês aí as lutas de chefes da torre Guerra Freia, tá certo? E as lutas mais complicadas que na minha opinião, é... A torre se manteve no mesmo padrão aí, tá certo? Ano passado não mudou nada, não teve mudança em prêmio, não teve mudança em luta Eles não mexeram igual fizeram na torre Lin Kuei, né? Que eles pioraram a torre Lin Kuei e removeram o épico da 200 Tá, essa torre é uma torre de dificuldade fatal, não tem versão normal Lembrando que toda vez que a torre repete, sempre a torre que vem é a versão fatal Exceto a torre Lin Kuei e a torre do horror, porque ambas não tem versão fatal São duas torres de dificuldade normal, no caso, que a gente chama que não é fatal, correto? As torres fatais, elas dão épico na 200, elas dão diamante na 100 As torres normais, não, elas não tem luta 100 Tem luta 100, mas na luta de chefes, e na luta de 110 você ganha um raro Aqui, não tem como ganhar raro, porque não tem 110, correto? Tá, vamos começar aqui, vamos dar uma analisada Eu tirei uns sprints do ano passado, de algumas lutas De todas as lutas de chefes, vamos olhar aqui, vamos dar uma analisada E também, falar um pouco sobre Começamos aqui na torre Guerra Freia pela luta 20 A luta 20 tem os modificadores aí E um 10 CT, cronometrado indestrutível Essa torre aqui, ela não tem um modificador feitiço Ela não tem esses modificadores novos, de alta voltagem, tá certo? Então não se preocupe com isso O principal modificador daqui é o Vento Ártico Aparecem algumas lutas, então não se esqueça de clicar Toda vez que a luta tiver modificador pra ver os efeitos Não tenha preguiça de ler O problema das pessoas é ver, é que elas perdem Porque elas não lê o que tá acontecendo na luta, certo? Então, o que é o Vento Ártico? O Vento Ártico é um modificador que, de vez em quando, vai Cair uma ventaninha no teu personagem Ele pode tomar congeladura Que é um debuff que ele vai ficar lento E vai perder poder constantemente E ele pode ser congelado também Certo? Vamos lá, luta 20 Aqui temos o modificador de habilidade CT Cronometrado indestrutível Ou seja, a passiva da Tanya não funciona Temos aqui Chefe Sonia clássico e chefe Sub-Zero clássico A Sonia tá com a Daga aí do Sub-Zero na Fusão 10 Pra ela ter um aumento de dano básico O Colete dela pra ela ter um aumento de vida, tá certo? E também reduzir a chance de crítico do adversário E a Baionete pra ela ter chance de crítico Dano crítico, dano e vida na torre, tá certo? E o Sub-Zero tá aí com a Daga D na Fusão 10 Pra ele ter um aumento de dano básico Chance de acerto crítico contra o oponente congelado E também chance de curar no Especial 2 E o Gelos Mortais pra ele ter dano, vida Aumenta de ataque básico E aplica a Geladura no Especial 2, tá certo? Essa aqui é uma luta bem tranquila Acho que muita gente não vai ter dificuldade nela Na luta 40 Modificador de sumo da CT Cronometrado indestrutível De novo, passiva da Tanya não funciona Onde tiver indestrutível Passiva da Tanya e traçoeira Não funciona Temos aqui Chefe Sonia da Copa E chefe Sonia clássica Aqui a melhor coisa é evitar Que a Sonia da Copa saia Porque se ela sair e entrar de novo Ela vai aplicar cartão vermelho Num dos seus personagens Ou seja, ele vai ficar de molho Pelo resto da luta A menos que os outros dois ali A dele morram Vamos ver aqui A Sonia tá usando a colonia do Scorpion Pra ter chance de crítico Tá usando o colete militar pra ter vida E reduzir a chance de crítico do adversário E a luva dela Pela ter geração de poder Ela pode remover qualquer debuff que tu tiver Com o Flamengo de Combrão Tem chance, né? E essa luva também dá vida na torre Já A Sonia clássica Ela tá aqui com a finca da Scalette Pra ela ter chance de crítico aumentada E a Telogreca A Telogreca dá resistência a atordoamento E sangramento Ela já é imune ao sangramento Por causa do modificador Emendade CT E também ela pode se curar com a geladora Então usar a geladora contra a Telogreca Não é muito inteligente Porque você vai curar o chefe Não usa um efeito de geladora Tipo Sub-Zero MK11 Gelos Mortais Entre outros Certo? Vamos pra luta 60 Modificador de seu MST Em cronometrado Aqui não tem destrutível Ou seja, você pode usar a Tanya Pra quebrar o equipamento Apesar dela estar bugada Temos os chefes Sub-Zero e Guerra Fria Shang Tsungu MK11 E Assassin Scalette Tá certo? É o primeiro encontro com o Shang Aqui O Sub-Zero toca a daga dele Pra ele ter aumento de dano básico Chances de acertar o crise Contra o oponente congelado Correto? Chances de converter dano pra vida No especial 2 Telogreca Pra ele ter vida Resistência a sangramento E atordoamento E ele pode se curar com a geladora E a Luva da Sonia Pra ele ter geração de poder E chance de remover debuffs Aí Remover buffs Se ele te aplicar Afinador de combo Por exemplo Se tiver com escudo Se ele usar afinador de combo Ele pode remover esse escudo De você Certo? Então é isso aí E essa Luva também Tá dando dano em vida na torre Já o Shang Tá usando a Finca Pra ele ter chance de crítica aumentada Telogreca Pra ele ter vida Resistência a atordoamento E sangramento E os gelos mortais Pra ele aplicar a geladora No especial 2 Se tem aumento de dano básico O perigoso daqui É o seguinte Não deixe o Shang Tsung E matar ninguém do seu time Porque se ele matar Alguém do seu time Ele vai se curar Pela passiva dele Então evitem Correto? Ou vocês podem também Usar equipamento de curabilidade Pra cancelar a cura Porque mesmo se ele matar Ele não vai curar Por causa do equipamento Que aplica a curabilidade Que cancela a cura Melhor coisa que você faz É deixar ele por último Claro Esse aqui é a multa Bem tranquilo Até Deixa ele por último Deixa pra lidar com ele Por último Porque se ele ficar entrando Aí ele usa o especial 2 Também O especial 2 Ele não tem defesa Aí é vampirismo Ou seja, ele vai se curar Full Então evitem Deixa ele por último E as caras Tá com a finca dela Pra ter aumento de dano De sangramento E chance de crítico O equipamento dela É o épico Pra aumentar o tempo Do sangramento No caso Ela já vai aplicar Sangramento no começo da luta Ou seja Toda vez que ela te aplicar Sangramento Ela fica com o poder Teu pra ela Tá certo E também A baioneta Pra ela ter chance de crítico E o vidrinho Pra ela ter quebra de bloqueio E chance de aplicar Sangramento E final de como Então Tudo aí pra ela ter um combo De De ela te roubar Poder com sangramento Por causa da passiva dela Certo Vamos aqui pra luta 80 A luta 80 Temos aqui Sônia Guerra Fria Escala Atmica 11 Escala de Guerra Fria Modificação Não deve ter Cronometrado em destrutivo Ou seja Não funciona aqui Vamos olhar aqui Os equipamentos Sônia tá usando A arma do país general Pra ela ter quebra de bloqueio Em um golpe básico Vai ter chance Os especiais dela Também podem não ser bloqueáveis Ou seja Quebrar sua defesa Telegray Que é pra ela ter vida Rececer sangramento E atordoamento E a luva dela Pra ela ter Geração de poder Dano e vida na torre No caso Aumento de dano Aumento de vida E ela pode remover debuffs Se Remover buffs Quer dizer Se ela aplicar A afinador de combate Tá certo Não é debuffs É buffs A escala etmica 11 Ela tem a finca Aí também Pra aumentar o dano De sangramento As desses deles De sangramento Vão dar mais dano E também Chance de crítica aumentada Tá usando a tela greca Na fusão Não dá pra ver direito O que eu print Na fusão 1 Tá certo Ela vai ter vida Ela vai ter Rececer atordoamento Sangramento Ela já é imune Por causa do modificador E pode segurar Com geladura Ela tá usando a luva Aí Do general Na fusão 10 Ou seja Se ela te aplicar Um acertor crítico Ela pode te atordoar Correto E também Essa luva Da geração de poder Insana Pra ela Ela vai gerar poder Muito mais rápido E ela pode remover Buff ativo Se ela usar Finalizou de combo No adversário E o vidrinho dela Pra ela ter quebra De bloqueio E chance de aplicar Sangramento Em finalizou de combo E a escala de guerra fria Tá com a finca Na fusão 5 Pra ela ter chance De crítico Aumentar O dano Desse de sangramento Os gelos mortais Na fusão 10 Pra ela ter dano Vida Aumento de ataque básico E aplicar geladura No especial 2 E a luva da sonha Pra ela ter Geração de poder Dano e vida na torre E remover Buffs do adversário Se Ela usar Finalizou de combo Chegamos aqui Na luta 100 É Você passando por aqui E você ganha um diamante Modificadores Unidade CT E cronometrado Brutalizar Indestrutível Ou seja Você pode ter uma Brutality Do Scorpion Da Sônia Ou da Scalice Tá certo Então Esses três brutais Vamos dar uma olhada Aqui No que eles estão usando O Scorpion Tá com a arma Do Paginera na fusão 2 Ele vai ter quebra De bloqueio Aumento de dano Contra oponente Atordoado Ou seja Se ele usar o especial E atordoado O personagem Ele vai dar mais dano Nele Até logreca Pra ele ter vida Resistência Atordoamento Sangramento E a Luva Pra ele ter geração De poder E chance de remover Buffs ativos Do adversário Se ele usar Tirador de combo E a Luva Também dá dano E vira na torre Pra ele Ou seja Ele vai ter mais dano E mais vida Certo A Sônia Também tá com a arma Do Paginera Pra ela ter quebra De bloqueio Nos golpes básicos Ela pode quebrar Toda defesa Se ela usar especiais Correto Até logreca Pra ela ter vida Resistência Sangramento Atordoamento Ou seja Efeitos de atordoamento Vão ter menos efetividade Contra ela A Luva Do General Para ela ter geração De poder E chance de remover Buffs do adversário Se ela usar Finalizou de combo Tá certo E aí A Daga de gelo Pra ela ter aumento De dano básico Tá certo Bem alto E a Escalete A Assassina Ela vai ter Aí a Finca Na Fusão Acho que 8 Pela Tem chance de crítica aumentada O Sangramento Dá mais dano Em ti Ela já vai aplicar Sangramento Em todo mundo A Cortina Pela aumentar O tempo Da duração De sangramento Ou seja Sangramentos Vão durar mais tempo E ela vai se beneficiar Com isso Ou seja Ela vai roubar poder Correto E também A Arma do Pai General Aí Pra ela ter geração De poder E remover Buffs do adversário Lembrando que também Ela pode curar No Space A1 E graças A Cortina de Fel Tá certo A Escalete MK11 Somente É feito exclusivo dela Vamos pra luta 120 Temos aqui Modificadores No DSTT Cronometrado Destrutível Temos a Chefe Escalete Guerra Fria Escalete MK11 E Shang Tsung De novo Shang Tsung Fazendo sua volta Aqui Ele aparece aqui Porque ele veio Na civilização No caso A Escalete Guerra Fria Tá com a Finca Na Fusão Ou seja Ela vai ter Alta chance de crítico Ela vai aumentar O dano de sangramento DCT e sangramento Vão tirar mais vida Dos teus personagens E na Fusão 10 Qualquer DCT No caso Elas Se consideram Acerto crítico Então tira mais dano Certo? Ela tá com a Cortina de Ferro Na Fusão 0 Pra ela ter 300% de vida Aumentar o tempo E estender a duração De sangramentos A Luva na Fusão 10 Pra ela ter geração De poder insana Remover buffs Dos adversários Se ela usar Afinador de Combo E também Se ela te acertar Um golpe crítico Ela pode te atordoar Ter chance E o Vidrine Na Fusão 10 Pra ela ter Quebra de bloqueio Entre 5% A chance de aplicar Sangramento Enfinador de Combo Beleza? E a Scarlet Aqui A Scarlet MK11 Tá com a Finca Também na Fusão 10 Ou seja Ela vai ter Altas chances De crítico Aumento de dano Do sangramento E as DCTs Podem virar dano crítico A armadura Na Fusão Pra ela ter vida E aumentar o tempo Das DCTs De sangramento Estender o tempo E a Luva Pra ela ter Geração de poder Remover buffs Dos adversários Tá certo? E chance de aplicar Atordoamento Se ela te acertar Um crítico E o Shang Tsung Aqui é o começo Do pesadelo Ele tá com o espaço De míssil na Fusão 4 Ou seja Ele tem chance De crítico aumentada E se tu acertar ele Num golpe básico Ou num especial Eu acho que é 7, 8% Na Fusão 4 De um míssil Vem um míssil Te acerta Certo? Então é isso que acontece Ele tá aí Com a cortina de ferro Na Fusão Pra ele ter vida Ele vai estender O sangramento Só que ele não tem A habilidade de sangramento Então isso não se aplica Só a vida mesmo E a luva do general Pt Geração de poder Chance de te Estunar Se ele te aplicar Um golpe crítico Básico Correto E remover buffs Se ele usar Afinal de convite Então Aqui é a melhor coisa Sempre que eu falo Sempre que tem um Shinsung com míssil Algo do tipo Mano Deixa ele por último Porque Se tu deixar ele Se tu deixar os caras Trocando de lado Ele entra Vem os especial 2 Se cura Mata os dos teus Se cura Então Evitem Deixa ele por último Que é a melhor coisa Ou trata de matar ele primeiro Luta 140 Aqui Modificador de sumo Da CT Cronometrado destrutivo Temos aqui o Mais um do Guerra Fria Sub-Zero Guerra Fria Escalete Assassina E Sônia Blade Guerra Fria Vamos lá Pro que ele está usando Sub-Zero com a finca No x Pra ele ter Aumento de chance De crítico As DCTs De sangramento Vão Dar mais dano Ele não tem A habilidade de sangrar Correto E também Na fusão Desse equipamento DCTs viram dano crítico Ele não tem nenhuma DCT Telogreca na fusão 10 Ou seja Ele vai ter Muita vida Residência alta Atordoamento E sangramento Ele já é imune Por causa do modificador E na fusão 10 Telogreca Toda vez que ele for congelado Ele fica vulnerável Ou seja Ele fica com o buff De vulnerabilidade Ele não toma dano Algum por alguns segundos A guerra climática Na fusão 5 Se ele te aplicar Congelamento Se eu não me engano Acho que é 3 acertos Tu vai ter que tomar 3 acertos De golpe básico Pra ser descongelado Que tu pode tomar Geladura também E a baioneta Pra ele ter Dano vida Chance de crítico E dano crítico Aumentado na tora Já a escala Está com a finca Na fusão 10 Também Pra ela transformar DCTs em dano crítico Aumento de dano De sangramento E chance de crítico No especial E chance de crítico No caso Que bom que a passiva Dela não está no máximo Então Ela rouba menos poder E o sangramento inicial Dura menos tempo O equipamento dela Na fusão É 1 Pra ela ter vida E aumentar o tempo Das DCTs de sangramento A luva do general Pra ela ter geração de poder E remover Buffs ativos Dos adversários Tá certo E a guerra climática Na fusão 0 Pra ela ter dano e vida Ela não vai se beneficiar De congelamento Porque ela não tem A menos que o sub 0 Congele ela entra Correto E a Sônia Tá com a arma Do pós-geral Na fusão 4 Ela vai ter aumento De dano bem alto Alta chance de quebra Defesa e golpe básico Alta chance de quebra Defesa especial A cortina de ferro Pra ela ter vida E aumentar o tempo Das DCTs de sangramento Ela não tem Sangramento Não tem habilidade Nenhuma A luva Dela pela ter geração De poder Remover Buffs ativos Dos adversários E na fusão 10 Se ela te acertar Um golpe crítico Ela pode te atordoar E os gelos mortais Pra ela ter dano e vida Aumenta o ataque básico E se ela usar especial 2 Ela aplica geladura Ela já tem dreno Então ela vai te aplicar Dreno e geladura Num especial 2 só E essa aqui É uma das piores lutas Que tem Certo A luta 160 Temos aqui Modificação do SCT Cronometrado Brutalizar E Vampiro Vampiro pra quem não sabe Se ele te der dano Ele se cura Numa parte do dano O bom é que Não tem modificador destrutivo Você pode usar a Tânia Apesar da Tânia estar bugada Ela pelo menos Cancela os equipamentos Ela não baixa a vida Temos os chefes Scalic Mika Assassina Scalic Sub-Zero Guerra Fria E Shang Mika 11 Que é o pior problema daqui Então a melhor coisa Que vocês fazem É eliminar a primeira Scalic e o Sub-Zero E deixem pra lidar Por último Com o Shang Depois Vamos lá A Scalic tá usando a finca Na fusão 10 Ou seja Ela vai transformar Qualquer DCT Em dano crítico Ela aumenta também O dano de DCT De sangramento Certo E ela já vai começar Aplicando sangramento No time todo E roubando o poder Também com isso O equipamento dela É a Cortina de Ferro Na fusão 3 Pra ela estender O tempo do sangramento Ou seja O sangramento Vão durar muito mais tempo E com isso Ela vai roubar Muito mais poder Gelos mortais Pra ele ter aumento de dano básico Geladora no especial 2 Tá certo E a guerra climática Pra ele te dar Tipo 2, 3 hits Antes de descongelar E te aplicar geladura Se ele te congelar E o problema É esse aqui Shang Tsung Tá com o míssil Na fusão 10 Ou seja Acho que é 75% De chance de crítico 70% de chance de crítico Se tu acertar ele Com um golpe básico Ou especial 13% de chance De um míssil 20 e acertar O problema É que na fusão 10 Quando o míssil te acerta Ele já atordou Ou seja Tu fica vulnerável Pra contra-ataque Até logrei Que na fusão 8 Pra ele ter vida Resistir No caso A atordoamento Não usem Geladura contra ele Porque se você usar Geladura contra ele Você vai curar ele Até logrei Que ela cura Com geladura Então não use Efeito geladura Pra tirar o poder dele Certo Senão você vai acabar Curando ele no processo A guerra climática Na fusão 10 Ou seja Se você entrar Você vai ser congelado Toda vez que você Trocar de lutador O lutador que entra Será é congelado Correto E você tem que tomar 4 hit básico Pra ser descongelado E a baioneta Tem chance de crítica Dando crítico Aumento de vida E dano Então cara Você pode fazer o seguinte Você pode quebrar Os equipamentos dele Vão voltar aqui Quebrar com a Tanya Os 4 Primeiro que eu falo Você tem que matar A primeira escala E o sub-zero Deixar ele por último Outra coisa que é boa Contra ele Equipamento de curabilidade Tipo Guarda da princesa Tem curabilidade No especial dos seus Mesmo se ele matar Um cara do teu time Ele não vai curar Você pode usar Também O sorriso Da torre do plano terreno O sorriso do Johnny E agora A máscara da Milena Que tem Aplica Tem chance de aplicar Incurabilidade No final de combo Incurabilidade de underbuff Que impede o cara Se cure Ou seja Ele não vai se curar Pelo especial 2 E ele não vai se curar Pela passiva dele Porque se você Deixar alguém morrer Do seu time Ele vai se curar Então evitem Correto Outra coisa Outra coisa que é boa Contra ele O smoke clássico Porque O smoke clássico E o personagem clássico Porque toda vez Que o time clássico Entrar e resistir A debuff Ele vai passar O congelamento Para o Shang Então é uma boa Também Vocês fazerem isso Não usem geladura Não usem sub-0-mk-11 Contra ele Não usem Geladura Tipo Gelos mortais Porque você vai curar ele Ele vai se curar Com geladura Então evitem De usar Geladura O único problema De devolver Esse congelamento É que pode dar geladura Se você estiver usando Guerra Climática Então Tomem cuidado Evitem o uso de geladura Infelizmente Não tem como fazer Infinita nele Tipo Do Ranzo Porque Tipo Tem Mas só que Ele vai resistir Algumas vezes E hoje Não dá mais para usar O Ranzo Porque ele não é Faro Ranzo Então É infinita De atornamento Também não vai Funcionar Então você tem que Colocar também Comenta o que Receita debuff Para você Se você for trocar De lutador Você poder usar Porque se você trocar E for congelado Ele vai ter vantagem Ele pode dar um combo E usar o especial 2 Se curar Que as pessoas Ele tem cura E acabar matando Um dos teus Personagens E Se curar de novo Vamos dizer assim Então Use aqui Comenta o Receita debuff Máscara do Tremon A máscara do Jason Dá 50% Para ele O colete Da Cassie A armadura Corporal Não esqueci o nome Em português Dá também Resistir debuff Para ela A armadura Do Smoke Dá resistir A debuff Para ele Então usem Equipamentos Para resistir A debuff Para você Não ser congelado Na troca Quanto 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 Eu recomendo Vocês Colocarem O som Do jogo No máximo Toda vez Que você Estiver Batendo Na máquina E você Tiver Barra Use Especial Porque Mesmo Você Vai tomar O dano Do Míssel Mas Você Não vai ser Empurrado Para trás Não vai ter A animação De você Apanhando Se você For Empurrado Para trás A máquina Começa A combar E já era Então Toda vez Que vocês Usarem Vocês Ouvirem Do Do Míssel No Combo Básico Trata Em Deságio Especial Outra Coisa O Míssel Não Mata Se Você Tiver Com De Vida O Míssel Se Acertar E Dá 50 Mil De Dano Você Não Morre Então Porque Antigamente Matava Agora Não mata Porque Foi Nerfado Então Tem Isso Também É Basicamente São Essas As Dicas Para Passar 160 Vamos Prosseguir Aqui Para Luta 180 Temos Aqui Luta 180 Modificação Da CT Cronometrada Destrutiva Temos Aqui Scorpion Sony Escala Etímica 11 O Scorpion Está Com Arma No Pag General Para Ter Quebra De Bloqueio Tá Certo Nos Golpes Básicos E Aumentar Dano Contro Pan Detordoado A Cortina De Ferro Para Ele Ter Vida E Também Estender Sangramento Mas E A Finca Na Fusão 10 Para Destin Crítico Aumentar O Dano De Sangramento Que Ele Não Tem Algum E As DCT Se Dando Crítico Ou seja Ele Só Vai Se Beneficiar Disso Se Usar Especial 2 Que Ele Vai Aplicar Fogo Em Todo Se O Teu Time Então Evite Ao Máximo A Sony Também Com Luva Do General Para Geração De Poder E Remover Buffs Ativos Do O 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 Comentário, correto? Essa luta aqui não é tão difícil O mais chatinho vai ser a Scarlet Por causa que ela pode congelar Mas ainda bem que ela não tem a habilidade de congelar fora Tipo, ela usar o especial e congelar Então, ela só vai te congelar na entrada da luta Você pode se proteger No caso Evitando com o RCT Buffs Essas coisas, certo? Vamos pro próximo, essa luta aqui é bem chatinha É uma das lutas intermediárias chatas Que é 182 Os modificadores são Regeneração e magia negra, tá certo? Regeneração No caso, eles vão ficar se curando infinitamente Magia negra A classe que só fica Que fica imune ao dano, é submundo Eu não lembro se o Nub e o Raid estão usando um míssel Mas você pode clicar na carta e ver Só que eles estão usando uma arma que eu não sei qual é Não lembro de cabeça Aqui, cara, a melhor coisa é expulsar já Tirar ela de luta Correto? Porque aí ela deixa ela por último Isola ela do time Não dá pra você prender o cara na luta com o Dreno Por causa que o Raid garante Tomei que cuidar também Quando for usar especiais Porque essa máquina Defender a sombra do Nub contra-ataca Aqui você pode usar várias coisas Tipo incurabilidade Pra cancelar a cura Sonha da Copa Pra expulsar um deles Aí quando ele volta Por último ele não fica mais com a cura Você pode usar veneno Só que o veneno O problema do veneno aqui É que você vai curar Mas pelo menos o veneno O veneno vai cortar a cura Quer dizer, ele vai cortar a cura do modificador Então você pode usar também É, incurabilidade Tipo a máscara da Milena O, como é O Guardia da Princesa Que dá a cura do Nub contra-ataca no especial 2 O Sorriso do Johnny Que dá a cura do Nub contra-ataca no especial 1 Então Esses são os melhores aqui De submundo Da classe submundo Tem muitas cartas boas Scorpion K11 Scorpion Clássico Raid Sombrio Então Scorpion Infernal Aqui Na primeira vez Isso aqui é minha conta secundária Minha conta tava com Menos de 3 meses eu acho Se não me engano Eu fiquei empacado nessa luta aqui Por uns 7 dias Até eu conseguir passar Eu passei com o Ranzo na infinita Não dá mais pra usar Porque eles nerfaram o Ranzo Depois da atualização Eu nerfaram o Ranzo E nerfaram todos os Scorpion No caso Não foi só o Ranzo que sofreu o nerf Então Foi assim que eu consegui passar Dessa usando o Ranzo na época Vamos pra próxima Outra luta chata também Essa aqui Outra luta intermediária Aqui temos Supressão Que é a sua geração de poder reduzida Magia Negra A classe que tá protegida aqui Também Só submundo Essa luta aqui O Cabal tá usando o Míssel Pelo que eu me lembro Ele tá usando o Míssel aí Eu acho que tá aqui Os Terminal tá usando a Finca O Xanka E os Gelos Mortais Tá certo O Cabal tá usando os Gelos Mortais O Míssel O bom que o Gelos Mortais dele Não tá na Fusão 10 Então ele não vai aplicar Gelos no Especial 2 Já o Exterminador sim Não, tá na Fusão 9 também Tudo na Fusão 9 E o Noob, ó Então não se preocupe com o Especial 2 Que você não vai tomar Geladura Aqui, cara Se você tiver um Scorpion 1 na Fusão 0 Você passa Muito fácil Tudo que você tem que fazer É ficar entrando com ele Você entra pra atacar fogo em todo mundo Fica lá segurando a luta Sai com ele e fica Fica nisso DCTs aqui são ótimas Porque DCT Não importa O pessoal pode estar na Fusão 10 A Fusão 0 O dano da DCT Ele não é baseado Em quanto de ataque Do personagem tem É em quanto de vida A vítima tem Então você pode usar aqui Reptile clássico Apesar dele ser Exoterra Pode cair Pode vir a calhar Porque se os caras Ficarem trocando de lutador Você pode Ficar tirando dano deles Então DCTs aqui são a melhor coisa Cara Se você não tem submundo Carta submundo Tem uma escorpião clássica É bom Só que o problema É que você vai gerar menos poder Porque vai demorar Até se juntar a barra Pra especial A menos que você já comece A combate Martelo da fura Essas coisas O escorpião Semente do inferno Correto Mas se você tiver DCTs Aqui O personagem tem a DCT Fica muito mais fácil A tua vida Beleza? Outra luta também Intermediária Aqui É essa Três Jades Modificação Regeneração Elas vão se curar E Lacerador Elas podem te aplicar Sangramento Tá certo? Nos golpes dela Temos aqui Jade Mikau 11 Ela assassina E Jade é dos mortos Tá certo? A Jade Mikau 11 Tá aí com gelos mortais Ela não tem nada de Grave pra oferecer Tipo de perigoso Ela não tá com quebra De bloqueio Nada A única coisa chata Dela esquiva Porque ela esquiva Demais Muito mais que 25% Já a assassina Tem um míssel Na fusão 0 E a Dia dos Mortos Tem um míssel Na fusão 1 Então aqui Você pode usar A Sônia da Copa Pra expulsar Uma das três Eu recomendo expulsar Jade Mikau 11 Por causa que Ela é muito difícil De lidar Não é que ela é difícil De lidar O problema É que a máquina Trapaceia demais Correto? Você bate nela Tipo da três murras Ela esquiva dos três Aí lá vai Então evitem Deixa ela por último Por exemplo Aqui eu passei a mesma coisa Com Skormica 11 Na fusão 0 Na época que a minha conta secundária Estava fraca Muito fraca Então o que que eu fiz Eu usei finta do Ranzo O Ranzo O Ranzo estava mais potente Na época Expulsei um E usei Skormica 11 Pra aplicar fogo E ajudar a atirar a vida Incurabilidade não tem segredo Você pode usar A máscara festiva Da irmã malvada Tem curabilidade Na final de 2 de combo Ou seja A incurabilidade impede Cura Por certo tempo Ou seja Cancela basicamente O modificador Por alguns segundos Você pode usar A guarda da princesa Da torre Edeniana Tá certo Que é aquele tigre Da Kitana Você pode usar também O sorriso do Johnny Da torre do plano terreno Aquele equipamento Que aplica Chance de aplicar O debuff De incurabilidade No especial Você pode também usar O clássico Reptile Até porque ele tem veneno E veneno corta a cura Então você pode usar aqui Fora que Mesmo que ele esteja Na fusão 0 Vai ser útil Tudo que você precisar fazer É deixar ele existindo No time Só isso Ou então você pode Entrar com ele Usar especial Ele aplica veneno E o veneno dele Se acumula Tem o equipamento Também é Presa da cobra Eu acho Da torre do feiticeiro É um incomum Ele tem chance De aplicar veneno No especial 2 Pode vir acalhar aqui Só tomem cuidado Com a Jade Por causa do Né Do Ela esquivar Então não use Finador de combo Especiais A menos que você não tenha Tipo outra opção Mas evitem Vamos lá A última luta Que eu acho Das intermediárias Tem outra luta mais chata Mas são bem fáceis É a 199 Que é Lacerador Você pode tomar sangramento E vento ártico Que você vai cair uma Chuva de neve Seu personagem pode ser congelado Ou E tomar gelador Tá certo Temos aqui o trio escala Tímica 1 Sub-0 Scorpion Acho que ela está usando A daga dela Tá certo Para ter dano De sangramento O equipamento dela Para ter vida E aumentar o tempo De sangramento E gelos mortais Na fusão 0 Ou seja Não tem tanto a oferecer O principal problema É que é o sub-0 Porque Ele está com a guerra climática No x Ou seja Se você trocar de lutador Controle Você vai ser congelado Então Você pode usar O recess debuff Pode usar o smoke clássico Um trio clássico Para devolver Esse congelamento Certo E o Scorpion Também Não tem nada Tanto a oferecer A única coisa chata Aqui vai ser Esse Avento ártico Mas Como eu falei Se você botar O smoke clássico Junto com dois clássicos Já era Você vai basicamente Devolver o modificador Para a máquina Porque quando o modificador Vier Te atacar Te aplicar gelador E congelamento Basicamente Você passa para a máquina Então A melhor coisa aqui É se você não tem O smoke clássico É usar o recess debuff Tipo A Cassie tem o equipamento Dela que dá 50 Para ela A máscara do Jason Dá 50 para ele O recess debuff Os Triborges Tem a armadura Que dá 50% para eles A máscara do Tremor A máscara da Dinastia da Loucura Da Kitane Então você tem que proteger Ah o Shank Que protege contra o congelamento Então Dá para usar Então esses equipamentos São os melhores Ou os personagens clássicos Que com o Smoke no time O Smoke não precisa estar no X Tá certo? Não precisa estar no X O importante não é A força dele A passiva Então se Ah eu tenho o Smoke na fusão 0 Não importa Dane-se Use Deixe ele fora da luta Não deixe ele morrer Porque se ele morrer A passiva para de funcionar Então Não trago ele para a luta Se ele tiver fusão baixa Beleza? E vamos para o final Luta 200 Modificador Me dá CT Cronometrado Vento Ártico Indestrutível Lacerador Você pode tomar sangramento Aqui Vento Ártico Então você pode usar a mesma tática Da luta anterior Que eu acabei de falar Do Smoke Ou de se proteger com o Shank Que recebe o debuff Temos aqui Chefe Sub-Zero Chefe Skalit Chefe Sônia O mais jato O mais jato daqui Para ser sincero Vai ser a Skalit Porque quando a vida dela Baixa Qualquer dano que ela toma Ela vai partilhar contigo E vai baixar o dano que ela sofre Tá certo? Vamos lá O Sub-Zero está usando a Finca Na fusão 10 Ou seja Ele vai ter Aumento de chances de crítico Os sangramentos Vão dar dano crítico E também Os sangramentos Vão dar mais dano Ele não tem habilidade de sangramento Porém o modificador do lacerador Ele pode te aplicar Sangramento nos golpes Então você tem que ter cuidado Certo? O sangramento pode Tipo arrancar muita vida tua A menos que você Eu te apliquei em clássico A imune é sangramento Ok? A cortina de ferro Para ele ter vida E aumentar o tempo Da descer de sangramento A guerra climática Na fusão 5 Para ele te descongelar 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 Eu acho que é 3 acertos De golpe básico Tu vai precisar tomar Um monte de pacete descongelado E o gelo imortal Na fusão 10 Para ele aplicar a geladura No especial 2 Tá certo? Também dando o básico A escala está com o 7 completo Aí Finca para ter Chance de crítico Aumentar o dano De descer de sangramento As DCTs que ela te aplicar Seja pelo lacerador Pelo especial 1 Dela que tem sangramento Vão ser críticas A cortina de ferro Para ela ter vida 1200 de vida 1200% a mais Ela pode curar no especial 1 Converter dano para cura E outra coisa também É que ela vai ser imune A magia negra E DCT Mas ela já é imune Por causa do modificador Então É o efeito da fusão 10 Da cortina E a luva aí Para ela ter geração de poder Remover teus buffs Se tu tiver com algum Que ela te dá final de combo E também Se ela te acertar Um golpe básico crítico Ela pode te stunar Tá certo? E a arma do general Para ela ter quebra de bloqueio Tá certo? Completo Sônia com a arma do pai general Na fusão 10 Ou seja Ela vai ter aí Geração Quebra de bloqueio Correto Ela vai ter também Especial dela Pode quebrar a defesa E na fusão 10 Ela pode aplicar Quebra de escudo No especial 1 Quebra de escudo No debuff Quando o cara Tá quebra de escudo Ele cancela escudo Buff de escudo E tu toma mais dano Correto? A cortina de ferro Para ela ter vida Estender o tempo De sangramento A arma do general A luva do general Para ter geração de poder Tá certo? E remover buffs ativos Aí Do oponente E se ela te der Um acerto crítico No golpe básico Ela pode te atordoar E a baioneta Para ter chance de crítico E dano crítico Aí Tá certo? Na torre Aqui não tem muito segredo Não é uma luta tão complicada Até Você tem que ter cuidado Para não tomar golpes Porque aplica Sangramento em você No caso E o vento ártico Vai ficar atrapalhando Então usem resistência debuff Não joguem sem Porque você vai Se você for congelado Você toma um combo E já era Acabou a sua vida Então usem Smoke clássico Resistência debuff O shank Que protege Contra o congelamento Qualquer coisa Que impeça debuff Você pode usar Porque o smoke É uma das peças chave Para essa torre Com certeza Então esse é o último vídeo Para vocês É um pequeno vídeo Mostrando alguns guias Para a torre Que é a frente Espero que ajude Boa sorte Para quem for jogar A torre começa dia 15 Dá para 0 a 2 vezes só Se você fizer 15 lutas a menos Você faz em 3 3 rounds Você dá 3 vezes Mas vai ser muito difícil Para quem não tem Para quem está sem equipamento Então é isso Abração Beijo Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Obrigado.